Há 5 meses atrás nós lançamos esse vídeo com essa thumb, e não é que aconteceu? Bonnie com o poder do Nick era algo que o Oda vinha cozinhando nos capítulos mais recentes, como vocês estão bem vendo aí na tela. E após todo aquele flashback sensacional do Kuma, tivemos a transformação da sua filha no Deus do Sol, como o ponto mais alto dessa história. Mas esses poderes são permanentes? Essa transformação banaliza de alguma forma o Gear 5? Além disso, os Gorosei precisam ser completamente derrotados para os Mugiwaras escaparem de Egghead? É sobre isso e muito mais que nós vamos comentar aqui com vocês nessa análise do capítulo 1118. Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Oda, meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais uma análise de capítulo. Já deixa o like aí para ajudar a nossa recompensa a crescer aqui no YouTube, isso ajuda demais e nós agradecemos desde já quem faz essa boa aí pra gente. E sem mais enrolação, vamos direto para esse capítulo. O capítulo começa onde o anterior terminou. Vemos que o robô ancestral está afundando no mar após o ataque de Warkuri. Ele pensa em Joy Boy enquanto afunda dizendo, onde está você Joy Boy, pensei que você estivesse aqui, eu queria te ver. O que mostra uma certa dependência desse robô com a presença do Deus do Sol. Ele parecia bem determinado em sua caminhada para a ilha de Egghead, mas após esse ataque, o vimos afundando no mar, agora sem objetivo. O desaparecimento repentino de Joy Boy aparentemente o entristeceu. Dá pra notar isso, pois no fim do capítulo, com o Luffy novamente despertando essa transformação, o robô volta ativo e parece que vai voltar com tudo em cima dos Gorosei nos próximos capítulos. E talvez até volte a gravação de Vegapunk como era antes. Mas por que eu quis enfatizar esse ponto? Porque claramente esse robô tinha um objetivo 200 anos atrás quando invadiu Mary Joa, como os Gorosei bem nos lembraram no capítulo anterior. Então se ele tem um objetivo que não depende da presença de Joy Boy, por que ele ficou desmotivado assim tão facilmente? Nós sabemos bem que ele não conseguiu cumprir o seu objetivo e por isso ele pede desculpas a Joy Boy. Então existe claramente uma dependência emocional aqui em vários sentidos, sendo eles de culpa, arrependimento e saudades. O que nos faz se perguntar o seguinte, quem é esse robô e qual o passado dele com Joy Boy? E até se seria ele um dos membros da primeira tripulação pirata da história? Quem foi o seu criador e como ele se move? São muitas perguntas que apenas uma página nos deixa. O fato é que esse encontro que ele terá com Nika no fim desse arco vai nos responder algumas coisas, e além disso vai ser engraçado o fato dele reconhecer o Nika, mas o Luffy não saber quem é esse robô. Enquanto isso, ouvimos um pouco mais da mensagem de Vegapunk em sua voz vinda do Dendemushi para o mundo. Ele diz, E aqui o Oda faz o que ele sabe fazer de melhor, nos matar de ansiedade. Vemos reações pelo mundo sobre a interrupção da mensagem. Em Alabasta, vemos Koza e Totô com os outros cidadãos, e eles comentam sobre a morte de Vegapunk e quem podem ter o matado, e excluem a possibilidade de ter sido o governo mundial, usando o argumento de que Luffy estava usando o cientista como refém. Por isso, ele é o primeiro suspeito de tudo de mal que está acontecendo na ilha. Obviamente, sempre os piratas são culpados. É incrível como Vegapunk disse X e a população entendeu Y, o cara simplesmente parece que não entendeu nada dito pelo velho, e que claramente o governo mundial está escondendo algo deles. Com uma população dessa, fica até fácil entender como o governo mundial dominou o mundo por 800 anos. Mas uma coisa que temos que entender é o seguinte, é muito difícil que um pensamento ou opinião que uma pessoa ou uma população tenha durante toda a sua vida, seja mudada assim tão repentinamente. Principalmente depois de uma mensagem tão vaga como essa, que o Vegapunk nos disse. Então, essa falta de entendimento e até uma adaptação para interpretar o que está acontecendo na visão do povo, pode ser diferente. Por isso, Raylith, junto de Roger e sua tripulação, percebem que o melhor era ficar quieto sobre o assunto e esperar quem realmente poderia fazer algo, o Joy Boy. O governo mundial nunca, jamais mataria a maior mente do mundo, mesmo que ele fosse contra algumas leis. Meu Deus do céu, que povo perdido. Mas de volta a Agirhead, York informa aos Gorosei que ainda restam dois Vegapunks, eles, Lilith e Atlas. York também diz que Punk Records continuará a crescer mesmo após a morte de Stella. Os Gorosei decidem que sua próxima prioridade é eliminar os Vegapunks restantes, exceto York. Os outros não importam desde que a York permaneça viva. Eles realmente estão trabalhando bem em equipe com a York, mostrando ter bastante personalidade de passar informações para eles, sendo que eles precisam dela. E de fato, digamos que ela os tenha em suas mãos, uma baita moeda de troca. E sobre isso é algo engraçado de se pensar. Nós imaginamos no começo que os Punks, incluindo Stella, iriam para Elbuff junto com os Mugiwaras. O Sunny Goh estaria cheio de cientistas, porém, restaram apenas dois, e talvez eles também não sobrevivam. É algo interessante de se pensar. Será que vai restar algum Vegapunk para seguir o legado, digamos assim, do Stella? Se formos chutar aqui, seria Lilith, que foi a primeira Punk apresentada aqui em Agirhead, e seria a única a sobrar. É claro, sem contar com a York, que claramente é uma vilã. Enquanto isso, Luffy, Dory e Brog chegam à costa e saltam para o navio de Elbuff, juntando a Bonnie, Sanji e Frank. Bonnie transforma as vice-almirantes Bluegrass e Doll em garotinhas, que no capítulo passado estavam arrebentando com gigantes. Bluegrass diz, Sinto vergonha da minha atual inutilidade. Que habilidade absurda! E por mais que elas sejam vice-almirantes com grande potencial, principalmente a Doll, não possuem um arque avançado suficiente para bloquear os poderes da Bonnie, como foi bem explicado por Trafagar LOL em Onigashima. Inclusive, Lau logo depois foi transformado em mulher pela fruta da doença, a Shikushikunomi de Dock C, e conseguiu voltar ao normal anulando esse poder com seu haki. Luffy, ao chegar, cumprimenta Oimo e Kashi, que foi quase nocauteado devido ao ataque de Doll no último capítulo, e Sanji contata Nami para dizer que eles arparam com sucesso e que eles estão prontos para decolar. Porém, não temos nenhuma notícia sobre Zoro, Jinbei e Nujuro nesse capítulo, e isso é algo que quero comentar agora. A perseguição continua e Mars voa até o navio do gigante de Elbuth e dispara um raio de sua boca. Três gigantes juntam seus escudos para bloquear o ataque de Mars, mas parte do navio ainda é atingido e pega fogo, o que dificultará a fuga deles. E aqui, Dory e Brog falam umas falas bem importantes. Agora não dá para ignorar eles. Se eles podem voar, vão nos seguir até o fim do mundo. Primeiro ponto, realmente, se eles têm o Mars com esse poder de destruição e com capacidade de voar, ele tem que ser eliminado agora. Esses Gorosei, se permanecerem vivos, irão seguir o Luffy até o fim do mundo, principalmente sabendo que seu próximo destino é Elbuth. Isso liga com o fato de Zoro e Jinbei não terem aparecido neste capítulo, já que estão em um embate com Nujuro, que reconheceu a Sandaiki Tetsu utilizada pelo combatente dos Mugiwaras. Será que de fato teremos batalhas até o fim nesse arco de Egghead? Sendo Nujuro vs Zoro e Jinbei, Luffy e Bonnie vs Marcos Mars, e o robô gigante vs outros Gorosei? É um baita questionamento que essas frases do Dory e Brog nos deixaram. E o segundo ponto é, não existe essa possibilidade dos Gorosei simplesmente os deixarem irem embora, depois de tudo que viram e fizeram em Egghead. É como o próprio Mars disse, nem mesmo a um de vocês foi permitida essa fuga. Deixar que eles fugissem seria uma derrota para esses velhos, que foram obrigados depois de anos a saírem do conforto de Mary Joa para o campo de batalha. E cara, se isso realmente acontecer é muito interessante, porque o Oden embora esteja enrolando bastante para falar a mensagem de Vegapunk ao mundo, ele aparentemente está rushando essa luta, e aparentemente ele está querendo derrotar 5 Goroseis de uma vez só. E se isso acontecer, fica o questionamento, quem será o vilão de Elbeth, e quem será o vilão daqui pra frente, e se os Gorosei ainda retornarão para a guerra final? Deixe aí embaixo nos comentários o que vocês acham sobre isso. Mas continuando o capítulo, Luffy volta ao Gear 5 e sai do navio para lutar, e ele fala com Bonnie para ir junto a ele, acabar com aqueles monstros. E aqui temos aquela clássica cena onde Luffy não sabe exatamente tudo que certo personagem passou, mas mesmo assim o incentiva a realizar seus desejos para se ver livre. E essa palavra diz muito sobre o que está rolando aqui, afinal de contas, o nome desse capítulo escolhido por Eichiro Oda é Torne-se Livre. Bonnie se lembra de quando conheceu Luffy em Egghead, e como Luffy respondeu a pergunta dela sobre se parecer com Nika, dizendo que fica daquele jeito quando está livre. Então Bonnie pensa no flashback de Kuma, quando ele prometeu na frente do túmulo de Jinny que cuidaria de Bonnie, e usa o poder da Toshi Toshinomi para se transformar em Nika. Ela usa a distorção do futuro, o Atashi Gaichiban de Umirai. Caramba que pronúncia linda, pelo amor de Deus. Que significa literalmente o futuro onde sou mais livre. E temos uma épica página dupla final do capítulo, onde vemos Bonnie gigante na forma Nika, junto com Luffy gigante usando o Gear 5. Luffy está rindo assim como vimos na primeira vez no Gear 5 em Onigashima. E cara, que cena sensacional. Eu pessoalmente gostei muito do visual da Bonnie como Nika, e isso torna o Nika quase que como um conceito, um sinônimo de liberdade. Mas o que esse poder da Bonnie significa, e como ela conseguiu esse poder? Eu vi inclusive algumas pessoas comentando que é até legal ela ter essa transformação, mas isso seria uma banalização do Gear 5, e até mesmo dos outros poderes, até porque essa fruta aparentemente não tem limites. Inclusive, comentem aí o que vocês acham a respeito disso. O que nós vamos nos propor a fazer aqui, é tentar explicar como isso foi possível, e depois eu coloco a minha opinião na mesa. Então vamos lá. Primeiramente, vamos voltar aos capítulos, e lembrar o que Saturni comenta sobre os poderes da personagem. Ele diz exatamente isso aqui. Bonnie, eu dei essa habilidade a você. Foi um experimento que realizei para saber se um extrato, poderia dar habilidades a bebê sem que a fruta fosse comida diretamente. Essa habilidade é capaz de transformar o futuro de quem a usa no que quiser. Mas, a sua capacidade de escolha do futuro diminui cada vez mais que você aprende sobre a realidade. Você quer acreditar no Nika, mas a sua fraqueza de agora é a evidência de que você começou a duvidar da existência dele. É uma frase complexa, porque dá a entender que Bonnie pode não se transformar em Nika, pelo menos não em sua forma completa, já que ela viu o Luffy como Nika e agora entende a realidade. Ela entende agora quem era esse ser que seu pai idolatrava. Porém, isso talvez era apenas um limite que realmente existia segundo os estudos de Saturni, que foi amplificado por conta da motivação dada por Luffy por tudo que a personagem viveu no flashback do Kuma. Entendam, todas as vezes que Bonnie se transforma em uma forma similar ao de Nika, era como ela imaginava que esse deus fosse. A frase de Kuma para ela mostra bem isso quando ele diz, dizem que o corpo dele tinha as mesmas propriedades de uma borracha, e ele lutava de acordo com a sua imaginação. Ou seja, a Bonnie imaginava que era assim e distorcia o futuro ao seu modo. E agora tivemos algum tipo de despertar ou uma evolução desse poder. A primeira vez que a vimos utilizando esse poder foi quando ela estava perseguindo Vegapunk e se transformou em um corpo similar ao de um bucaneiro, o tipo Luffy no modo Fusen. A segunda vez foi como se a Bonnie tivesse o poder da Gomu Gomu no Mi, e usou uma habilidade semelhante ao Gear 3 de Giganto Pistol para derrubar completamente a Alpha com um único golpe. Se ela iria se transformar na forma final do Gear 5, eu acreditava que não, mas foi algo que o Oda guardou até o último segundo, e deixou todas essas pistas aí pra gente pescar. E agora, essa personagem tem um papel gigantesco dentro da obra. Talvez entre todos os Supernovas, ela e Lau sejam os mais relevantes. Quem diria, hein? Mas voltando pro capítulo, a transformação de Bonnie é exatamente igual a de Luffy. Nuvens brancas flutuando em seu pescoço, cabelos brancos e cacheados, roupas brancas exceto a faixa, e olhos com pupilas anulares. E é engraçado ver que os gigantes ficaram extremamente surpresos com a existência de dois Nikas. Enquanto o Arcuri e Jupiter sentem uma presença estranha, então correm pro navio dos gigantes. Luffy e Bonnie estão prontos para enfrentar Mars, dando a entender pra nós leitores que teremos uma baita batalha no próximo capítulo, já que não restou muito a se fazer. No painel final do capítulo, vemos que o robô ancestral é ativado novamente no fundo do mar, dizendo, ele está aqui. O que mostra que a Bonnie de fato apenas copiou, entre aspas, esses poderes do Nika, ela não se tornou de fato Deus do Sol e muito menos tem a mesma frequência dos tambores que Luffy possui em seu coração. Por isso o robô diz que ele está aqui e não que eles estão aqui. Eles no caso, os dois Nikas. Estamos finalmente no clímax final de Egghead com os cinco inimigos que não sabemos até agora como serão derrotados. Basta saber agora se o nosso japonês favorito nos dará a resposta aqui nesse arco ou se ficará para os próximos. E também fica o questionamento se eles vão ser derrotados aqui ou ficarem perseguindo os Mugiwaras até o fim de suas jornadas. Comentem aí embaixo qual que é a sua opinião sobre isso, se vocês acham que os Gorosei realmente serão derrotados aqui e se os Mugiwaras tem nível para derrotar os Gorosei aqui, que é uma pergunta muito importante. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo e comentar o que vocês acharam e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, arroba canal supernovas, para mandar suas perguntas para o próximo Supernovas Respondem. Lembrando para vocês que a gente vai ter capítulo semana que vem, pela primeira vez em muito tempo vamos ter 3 capítulos seguidos e nós esperamos muito que o Oda nos revele mais sobre o Reino Antigo e sobre o Joy Boy, para que a gente possa teorizar e trazer vídeos para vocês. Mas é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu! E aí E aí O que é isso?